Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na USE STORES, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer, é. Abra cadabra, vai. GOMES! A família é de verdade, mano. Não, não, de novo, de novo, então. Bora para cá, GOMES! JP começa. 30 segundos, maloqueiro! Toma sim. O geral acabou pra cima, faz favor, nós vem de longe pra caralho, certo? Levanta a mão, tio. Mano, mano, mano. Esse é o GOMES que perde no game, você tá ligado, né? Mano, que eu curto a vibe. Mano, mas quem nasceu pra ser rap game? Nunca vivi o rap live. O bagulho que é muito diferente, mano. Você tá ligado que eu te mato, essa é a iniciativa. Mas se o assunto é rap game, isso é vida real. Isso não tem tentativa. Certo? O bagulho que é louco, mano. Mano, ó. Você não pegou, você é o pior. Porque eu faço um freestyle, mano. Tá ligado que você tá só. Mas nessa fita você tá ligado que no freestyle eu nunca ramelo. Se o assunto é game igual Mario, você não vai crescer chaparotinho e cogumelo. E aí? Você é cuzão. Você tá ligado, mano, que você é fraco. Sabe que rimando contra o jota, mano? Eu me destaco. Se o assunto é Mario, eu sou o Romário. Tá ligado? Sua rima é precária. Se o assunto é Mario, eu sou o Romário. Errou, Mario. Não manda na minha área. Não desanima não, meus lindos. Desanima não. Tira o cabão pra cima. Vai. 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 JP, quer falar de Rap Game. Mas você ainda nem tirou rodinha pra bicicleta. Quer falar de Rap Game. Eu tô fudendo com teu Rap Game. Que ainda nem saiu do beta. Sim. Você não entende tudo que eu tô fazendo. Mas você sabe nem, meu mano, que você tá fudido. Papo de Romário. Hoje a bola passa de pé. Se a tua pena e você ainda fica perdido. Acha mesmo o que me ganha. Só que você não é sujeito, homem. Eu sou o Mario. Não cresço com um cogumelo. Eu cresço quando eu seguro o microfone. Sim. Você não entende a metade do que eu falo. Hoje você vai morrer. Se a favela ainda não fez o que eu falo. Bota que é a favela. É deixar a favela perceber. E se o bagulho é doido. Agora você fica à distância. É o Romário. Você de olho no lança e eu de olho no lance. O bagulho aqui não é precário. Pois o rap vai virar meu salário. Só que você nem tá no armário. Se eu tô em Narnia, eu não conheço o Mario. É bom isso aí, meu amigo. Ah, pode crer aquela filha do Mario, né? Traz o armário. Ah, puzão. É ligeiro, hein, mano. Você conhece o Mario? Conheço. Barulho para cima do JP. Gomes. Barulho para zero, o Gomes terminou. Começa. Calma aí, Duda. Calma aí, Duda. Que a playa está atrapassando comigo e com o Bob aqui, mano. Você tá soltando o beat. Ele não falou nada. Já soltou o beat por falar, não. Geral, com a mão para cima. Giral, giral, giral. Olha aí. Você vai deixar a mão para cima que já deu o headshot na cagada. Na cagada. Eu já dei o headshot. Pode ser me tirou. Você é pro player? Você é pro player? Vai. Giral, 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 giral. Agora sim, mano. Olha a torta de jogador de CS, moleque. Olha aí, rapaziada. O assunto do primeiro round foi o Mario. Só que cê saca que essa é a proposta. Nessa fase eu sou o boss. Só que você que mano é só um bosta. Fim, cê não entende o que eu tô fazendo. Eu sigo desenvolvendo enquanto cê tá perdendo. Eu sou o pila do hip hop. Por isso mesmo que cê tá devendo. Ah, irmã que cê nunca traz. Deu pra entender, meu mano. Que aqui gera estresse. JP, CPF, ô nota. Só que hoje aqui eu sou do DF. Vivo de experiência. Sou fruto da arte que eu vim do museu. Mas, quando cê aqui mano entende a metade do beat. Por isso cê se corrompeu. Eu tô igual coruja. Deu pra entender, meu mano. Que agora é incomum. Porque você JP, JPP, potássio, Bessa 1. Ou, se você não entende o que eu tô fazendo. Deu pra entender que agora, meu mano. Essa é a história. Perder ou ganhar não vale a pena. Folha pra mim também não é vitória. E aí, mano. Ó. Sem maldade. O assunto do primeiro round foi Mário. Sabe que você não é necessário. Cê conhece o Mário, mano. Que Mário. Que chega na batalha e mata o adversário. Tchum. Cê tá ligado que cê toma bota Na verdade você é meu irmão Porque você é o Luigi Bota E aí mano, cê não pegou essa Tá ligado, truta, cê não aguenta Já tu faz a rima, mano, que estressa Tá ligado que cê não representa Mano, você falou de bicicleta Tá ligado que aqui eu já cheguei Eu já nasci sabendo andar Então me chame de MoveCJ Você não pegou essa, tá ligado Te matou no improvisado Porque esse assunto é rima Eu faço aqui, não tô ultrapassado Você falou do museu, tacaram até fogo no museu Ou na poesia Pode tacar fogo no museu Porque da sua rima eu me limpo Eu sou a Alexandria Terceiro! 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 Aê, cê tem mais uma chance de gritar terceiro com vontade Em 3, 2, 1 Terceiro! 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 Fazer votação, Bobzeiro Eu vou fazer votação Ah, essa galera tá tirando, hein? Barulho para cima do Gomes! JPE! Terceiro! 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 É isso aí, Gomes comece! Deixa eu ver, deixa eu ver Esse aqui tá melhor, Jota Geral coloca a mão pra cima, hein, rapaziada Vim de longe pra caralho, certo? Batalha do relógio tá na casa Tá bom de crítico, yeah Você disse que eu sou o Lu idiota Só que cê sapo, cê filha, jacota Só que cê tá emcipento, mas fora das biras Você é o Lu e de Bota Sim, cê não entende o que eu tô fazendo, mas cê saca, cê é retardado Já que é o Luigi Bota, você é um boy, JP é o rei do gado Eu sou o Luigi Bota, você tá ligado que eu sou sagaz JP mano, não é rei do gado, é tipo meme, cê é gado demais Nunca posso ser pesado na mano, cê tá ligado que eu tô no caminho Aqui eu posso ser o Luigi Bota, batalha comigo e vai sair do sapatinho Então vai com teu meme, deu pra entender que você é moleque E o JP tá junto com meme, eu tô com meu meme, junto shalom noco rap Sim, cê não entende o que eu tô fazendo, só que cê saca que cê é bacana Com inclusão social e a Paula Fernandes com Lua Santana Cê falou de shalom, cê tá ligado, falou até de shalom Só que o J faz rima, você tá ligado que mano cê não é meu bro Mano não é o shalom, cê tá ligado, eu te mato aqui com postline Se o assunto é cabelo no beat eu encaixo, e você é shalomline É shalomline, eu vou entender que você é chato É que hoje eu tô te mato no ida no tchau, shalom, mata em hebraico Sim, cê não pega a lembada, cê saca que eu tô levando Cê nem me fi, cê é cora, a terra da aldeia abre só pra cê cair Tá ligado né mano, que rima na goina com o J, esse cara que nunca repete Você me mata e fala obrigado, cê não é grande, take next O bagulho que é muito pesado, cê não pega essa, sabe que eu te mato no palpite Porque esse cara veio dar batalha do relógio, mas perde o tempo do beat É, tá na tua boca mano, deu pra entender que agora você é vacilão Eu nunca vou perder o tempo do beat, aliás, eu tenho Kronos dentro do meu coração Se você não tem culpa eu faço, hoje você vai morrer Mata aí o Kronos e o Mateus Eus, Krono Limpo, sujeira de PSP Cê tá ligado que eu chego rimando, já tô fazendo, mas que aqui já dispara Eu sou Kronos e sou Ezebote, cê entendeu que o tempo não para? Eu nunca louco, cê tá ligado, eu sou verdadeiro Se o assunto é relógio, eu sou garricha, você perde pro ponteiro Vamos ver essa platônia Escolham um só e façam muito barulho, hein Barulho para as rimas do Gomes JP Aí, cês tá de brincadeira, deixa eu falar pra alguém bem sério Pro Gomes tá dando grito aqui e pro JP aqui Quer apostar? Barulho para as rimas do Gomes JP Paga a aposta, paga a aposta, paga a aposta Mãos para o Gomes, mãos para o Gomes Não apostei na hora, seu trouxa Ou ainda tínhamos outros de trouxa, mal educado, careca Segura aqui Vou te mostrar Nós só vamos contar o conto é aquela hora Vai, mãos para o Gomes, né? Mãos para o JP Mais uma vez, hein? Mãos para o Gomes JP Tem que contar, família Baixa, baixa, baixa Mãos para o Gomes, vamos lá Mãos para o Gomes Vou contar, hein? JP JP JP, próxima fase Aí rapaziada, pra quem não me conhece, tá ligado? Eu sou o Gomes E o bagulho é o seguinte Pediu um minuto pro Bob aí pra dar o primeiro aviso, tá ligado? Sou lá de Brasília, mano Tô vendendo os adesivos da Batalha do Relógio a dois reais Esse bagulho, mano, é pra gente conseguir comprar o som de novo da Batalha, tá ligado? A Batalha caiu nível assim em questão de plateia e pá E mano, eu tô muito feliz porque entre todos os moleques do DF, mano De todos os MC, o Lucão lembrou logo de mim, tá ligado? Tipo assim, entraram no consenso com a organização, mano E eu pude vir E tipo assim, é sempre uma honra, mano, pisar aqui Porque quando eu venho, mano Eu represento o sonho de cada moleque que acredita em mim lá na minha quebrada, tá ligado? Eu represento o sonho da minha mãe, tá ligado? Do meu pai, da minha mina E o bagulho é sempre isso, mano É certo pelo certo O hip hop mudou a minha vida E é gratidão total por estar aqui novamente, demorou? Gratidão E aí 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 E aí